Música Temos voltas a seguir Podemos ir daqui pro mundo Mas quero ficar porque Quero me agulhar mais fundo Só de me encontrar Com seu olhar Já muda tudo Posso respirar você Posso te enxergar No escuro Em muito tempo na estrada Muito trem E como quem não quer nada Você vê Depois da onda pesada A ondazinha É namorada almofada E dormir bem em mim Foi no seu olhar O que me encantou Quero um pouco mais Desse seu amor Foi no seu olhar O que me encantou Quero um pouco mais Desse seu amor Quero um pouco mais E a na frente Foi no seu olhar E, na frente Não me enxergar E não me enxergar É namorada almofada E não me enxergar E não me enxergar Aqui, vou ter um zinho